Fala galera! E aí, tudo beleza com vocês? Galera, vamos para os testes dessas peças que a gente pegou aqui, né? Da caçada que vocês viram. Bom, essa placa aqui eu não vou testar porque vocês viram que ela já está com uma parte lá que está meio baqueada, quem viu o último vídeo aí sabe. Eu vou testar primeiro essa fonte de 700, né? Eu sei que provavelmente deve estar tudo ruim, galera, mas eu quero dar uma olhadinha para ver se eu consigo achar alguma coisa de bom aqui. Também peguei essa placa amanhã aqui, que é uma 1155, que aparentemente ela está boa, né? Aparentemente, mas qualquer coisa a gente pode tentar dar um jeito de consertar essa belezinha aqui, né? Vamos começar com ela e depois eu vejo as outras peças que tem aqui, galera. Esses gabinetes, galera, aqui em cima está um pouco enferrujado, mas aqui, ó, eu passo uma lixazinha e eu tenho uma tinta preta aí, vai bater certinho, galera, vai ficar um PC muito top. Ainda mais que eles têm LED e também tem... Esse daqui tem... Tá com culé? É culé RGB? Não sei se tem, mas eu tenho um culé RGB aí. Então, montar um gabinete aqui, uma placa desses gabinetes, a gente acha um valor bem legal, pelo fato de ele ser de... Não é vidro, não é temperado, né? Olha lá, tem... Vidro temperado. Ah, esse aqui é vidro, ó. Esse é vidro. O outro não era não. O outro parece que era de plástico, né? Acrílico, né? Então, vamos testar essa placa logo aí e vamos verificar isso. Ah, falei, é um 11,50, velho. Mas eu acho que eu tenho um processador 11,50 aí, mas eu acho que é um peito, né? Vamos dar uma olhadinha. Pô, tomar carteira, se ela tiver bonha, eu vou montar esse peito aí em uma máquina dessa aqui, ó. Beleza? Então, vamos testar. Vou começar primeiro com a fonte, depois eu testo a placa e depois a gente testa os outros negocinhos aqui. Vamos aqui com essa fonte da COSAI, né? Ela é da COSAI, é VGA, é da COSAI. Eu creio que é COSAI. É, 80 Plus Bronze. Ela tem um fio que tá saindo de dentro dela aqui, galera, que parece que foi feito uma adaptação. E ela já foi aberta. Você vê aqui, ó, que essa fonte, ela abre por aqui, ó, por essa fita. Pra poder abrir ela, você tem que tirar essa fita aqui, tá vendo? E aqui você percebe que o parafuso foi mexido. Quando você vê material assim, que tem parafuso que parece que foi mexido, então foi aberta. Ou seja, liguei aqui, já fiz a adaptação aqui, ó. É, verde e preto, né? Pra gente poder fazer o teste dela aí, pra ver se ela vai ligar. Tomar que não dê pipoco. Aqui, nem deu sinal. Ó, nada. Sem sinal. Mas eu quero testar uma coisa. Antes de a gente reduzir que realmente tá ruim, pode ser só o cooler dela que não esteja girando. Vou botar aqui em 12V no multímetro. E vou tacar aqui dentro do negócio aqui, ó. Positivo. Pra ver se tá batendo uns 12V aqui. Beleza, né? Ó, negativo. Depois do positivo. Tá aqui. Negativo. Positivo. Assim a gente vai ter certeza absoluta que ela tá danificada. Ó, aqui já apareceu que tá dando mais voltagem. Mas é porque a fonte provavelmente tá desligada, né? Vamos ligar. Liguei. Não subiu a voltagem. Ou seja, tá barreada. Liguei aqui, ó. Ó. Ligado. Nada. Sem voltagem. Vamos mexer aqui. Ó. Nada. Tá vendo? Mexendo aqui, ó. Sem voltagem. Ou seja, tá danificada. Fonte testada. Vamos pra outra coisa. Vamos lá, galera. Placa 1150. Testando aqui, ó. O processador. É um Page on Duo. Só tenho esse. Tinha 1,5 aqui, mas eu passei pra uma amiga minha. Que até agora não me pagou. Desgraçada. Cheio de olho da cara dela. Vamos testar. Vamos ver se essa placa vai dar algum sinal de vida. Ou vídeo. Ligou. Testar no Beep primeiro, como sempre. A gente verifica se tá esquentando o processador, né? Se não tiver esquentando, quer dizer que tem erro de alimentação. Principalmente na parte de 12V aqui, ó. Que tá indo pro processador. Nada. 0,0,0. Fria, fria, fria. Fria, 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 fria. Não é a fonte. A fonte tá boa. Eu testei os 12V e ela tá batendo tranquilamente. Né? Já vou usar essa fonte pra teste também, né? Né, galera? Placa tá barreada. Como eu imaginei... Imaginei que essas placas estariam danificadas, né? Mas eu consigo vender elas de qualquer jeito. Bom, galera, como vocês podem ver, eu já deixei todas as placas aqui que eu vou testar, né? Todas elas tirei ali do gabinete. Falta tirar aquela outra do processador embutido, mas daquela ali, como você já viu, ela tava estourada. Pra quem viu o último vídeo aí, sabe disso. Tirei também a fonte que tava em um dos gabinetes, que é essa fonte aqui, ó. Pau, é modelo PX500. É uma fonte de 500 watts, mas eu duvido que isso aqui bata 500. Não é uma fonte totalmente original, né? Daquela de meia de falsa. Já joguei aqui o Jumper. Ela é tipo uma fonte de atestino normal, só que, né? Ela é preta, né? Os cabos são mais longos. Ou seja, ela é um pouco mais carinha do que a outra, né? Vamos ligar pra ver se ela tá boa? Olha! Pelo menos uma fontinha tá boa. Pelo menos isso. Fonte ligou. Mas, como vocês sabem, essas fontes, é melhor a gente fazer os testes dela num gabinete, né? Aparentemente não tem capacitor estourado. Tô vendo daqui, né? Por aqui mesmo, pra não precisar abrir ela. Mas eu vou tirar esse negócio aqui, ó, da frente. Limpar, lixar e pintar essa parte de cá, né? Essa parte de cá também eu posso pintar. É só abrir aqui, jogar um papelão, um papelão nessa parte de cá. Depois pintar essa parte aqui. Como eu tenho tinta preta, né? A tinta preta serve bastante. Eu ainda tenho bastante aqui de tinta ainda. Tô com medo dessa tinta ficar ruim, né? Sei lá, vai que ela fica, sei lá, ruim, né? Não sei. Mas eu já vou usar ela em tudo aí. Olha a fonte. Beleza. Pelo menos uma boa coisa, né? Uma coisinha boa. Pra aquele gabinete vai ser perfeito. Quando eu dar um grauzinho nela aqui, botar naquele gabinete, vai ser preto assim, ó. Montando com uma plaquinha, um PCzinho assim, pop. Venderia rapidinho. Então, vamos lá. Vamos testar as placas agora. Vamos testar com essa 11,50, galera. Que tá no puro óleo. Tá caro de óleo aqui. Provavelmente WD, né? A maioria das placas dela tem. Como eu falei, todas essas placas, esse gabinete aqui, ela vem de assistência técnica. Com assistência técnica que tem lá na Pituba. Que é um bairro nobrezinho aqui de Salvador, né? Ó, esse lado daqui dela, parece com um slot de memória aqui. Vai ser danificado. Mesmo limpando ali, jogando limpa contato. Mas eu vou dar uma lavada. Se ela funcionar aqui, dá sinal de boa. Eu vou lavar ela. E, né? Bota ela pra vender. Montar em uma máquina dessa e botar uma 11,50 dessa. Vai ser bom demais. E ela também tá com o Patreon do Ocore ali. Tá com o Patreon. Mas vamos ver, né? Pra ver se ela dá um sinalzinho aqui. E já tô ligado ela aqui, ó. Ligou ela aqui, né? Deixa eu botar aqui o cabo da fonte. O cabo do Ocore aqui. Vamos ligar pra ver se ela vai dar algum sinal, né? Por favor, funciona. Por favor, funciona. Tomar que tenha jogado ela fora só porque ela tá meio velha. Não ligou. Sem sinal de vida. Ó, sem sinal de vida. Nada. Aff. Pelo menos ganhei um processadorzinho, né? 11,50. Mesmo sendo o Patreon. Ainda assim, é alguma coisa, né? Olha. Nada. E aí, galera. Você acha que eu devo lavar essa placa? Ou desfazer dela? Sei não, vô. Não sei não. Pensando aqui. Vamos lá pra outro teste. Galera, como vocês podem ver, tô aqui com outra placa-mãe, ó. É um AM1MA, tá ligado? Ela é uma DDR3, né? DDR3 com processador já tá aqui, já. Que é processador... Essa daqui pode tirar o processador. O socket é o quê? Socket 72721. Né? É uma placa-mãe, galera. Que por incrível que pareça, é boa. Ainda mais o sistema gráfico dela. Só que o processador dela, as configurações gráficas... O processamento dela costuma ser lento, dependendo do processador. Tá ligado, galera? Mas funciona. Se funcionar, pra mim tá perfeito. Como eu avisei no vídeo, né? No vídeo passado. Normalmente, essas placas-mãe, quando eles jogam fora, jogam fora porque o cliente não quer mais. Quer mudar pra uma atualização maior. Ou seja, tem uma grande chance de ela tá boa. Mas também, né? Não sei se o cara ia desfazer de uma placa dessa. Ela não tá tão oxidada assim. Quer só uma lavaginha só e pode botar ela pra passar já, pra vender. Vamos verificar. Ligou. Vamos ver se vai bipar. Ligou. Agora nada de bip. Acho que eu tenho que testar essa no vídeo. É o único jeito. Sem bip nenhum. Vou ter que testar só no vídeo. Aqui eu botei o spike no lugar certo. Aqui que fica o spike. É, aqui mesmo. Será que esse meu spike tá bom? Acho que tá. Não queria que esteja ruim, não. Vamos testar lá no vídeo? Aparentemente, o processador tá esquentando, normal. Porra, tá esquentando até demais. Deixa eu desligar logo isso aqui. Só que a placa não tá dando vídeo. Também não tá bipando. Ou seja, ela deve estar com algum problema brabo aí, que eu não tô querendo resolver. Tá ligado? Então, tipo, pô galera, se a placa tá nesse estado, não vale a pena tentar consertar. Ainda mais que é uma placa de processador embutido. E fora que, como eu falei, elas vêm de assistência. Eu acho que eu vou dar um grau naquele lá. Na 11,50. Né? Aquela ali. Não, aquela não vou dar não. Não vou dar grau porra nenhuma. Olha, eu vou ficar perdendo meu tempo e não dá não, gente. E vamos testar a última, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a última pra gente poder fazer o teste. Mas, tem essa daqui também, galera. Só que essa daqui, eu não tenho o processador dela. Mas, como eu falei, vêm de assistência, provavelmente tá ruim. Tá ligado? Eu vou tentar vender pra alguma pessoa na internet, né? Essas placas-mãe, que tem mais duas aqui do meu irmão, né? Essas placas-mãe da R4 aqui, da AMD. Aí, a gente tá com o Treaser agora. Vou botar na internet pra poder vender, né? Na OLX, pra ver se alguém paga. Né? E é isso. Aí, vocês falam, ah, por que não vai tentar consertar? Que não sei o quê. Eu não tenho nem processador AMD, galera. Tá ligado? Aí, pra poder consertar essas pessoas, você tem que ter peça e tudo mais. E eu não quero perder meu tempo, não. Beleza? Se eu conseguir um dinheirinho legalzinho pra essas placas, pra mim já vale muito a pena. Vamos testar a última e pronto. Vamos pra última placa, galera. Vamos pra última placa aqui, né? Ela é essa daqui com o processador embutido. Essa daqui tem mais chance de estar boa. Tá numa situação boazinha ela, não tá tão baqueada, né? Vamos ver, né? Se ela dá o sinal, pelo menos bipa aí. Vamos testar com o bip primeiro, depois eu teste na memória. O spike está no lugar certo. Ligou. Ligou e tá rodando bem fraquinho. Nada de bipar. Não tem nem como sacar se tá esquentando ou não. Spike tá no lugar certo É, também parece que tá baqueada, galera É uma pena Mais de assistência Eu tô achando que esse cara da assistência Não ia deixar passar placa nenhuma Boa Entendeu, galera? Então Aí ferrou, legal É, tomamos no Essa tá ruim Essa 1150 aqui tá tão bonitinha Não tá tão oxidada Nem nada do tipo Dá até vontade de tentar lavar ela e botar ela pra funcionar Acho que essa daqui eu não vou desfazer, não Essa daqui não Essa daqui tá muito bonitinha, tá muito novinha Essa daqui eu vou tentar consertar Essa daqui eu tento Essa daqui eu tento Com certeza Agora as outras, não Mas o que deve ser Vou ter que verificar Ela não tá em curto Não tem nada Talvez uma limpeza Ou nem pra contato Volte ela funcionar, né? Não é possível Vou mostrar isso pra vocês no final Não vou entregar o vídeo faltando, não Vou lavar essa placa Volto já com o último teste dela Sabo Já lavei umas duas Eu passei sabo umas duas vezes Agora eu vou fazer o que? Enxergar a água aérea e tacar ali pra poder secar, né? Aí depois esperar o sol chegar Deixar no sol Eu prefiro deixar bastante tempo no sol Depois eu jogo limpo pra contato Depois eu deixo no sol de novo Aí depois eu taco limpo pra contato Depois eu jogo no sol de novo Pelo menos um tempinho, né? E aí sim eu faço o teste Quero deixar ela bem sequinha Então não é bom a gente ficar secando No soprador térmico O certo é botar no sol mesmo Mas o soprador térmico funcionaria muito bem Se você mergulhasse essa placa Depois de lavar no álcool isopropílico Eu não tenho um álcool isopropílico E nenhuma banheira ultrassônica No futuro próximo a gente vai comprar Essa banheira ultrassônica Que seja grande pra caber uma placa Mãe grande, né? Aí depois a gente já lavar A gente já joga nessa banheira Ultrassônica com álcool isopropílico, né? Na qual ela vai fazer a lavagem completa E depois a gente só secar No soprador térmico Que vai dar certinho Entendeu, galera? Aí a gente sai no futuro É, galera Essa placa tá tudo barreada Tentei recuperar Nenhuma foi essa esgibira Vou entregar em Moisés aqui E pegar uns HD na mão dele É, né? Fazer o quê? Tem até bagulho Pô, celular aqui, mano Tá barreadão? Porra, atirar Porra? Não vou ser destruída aqui, né, velho? E as placas? Olha, velho Já pega assim? Já pega assim? Pô, tem umas plaquinhas aqui De fuder também, meu velho Olha pra aí, meu cara Cheio de material Não me fala, velho Caramba Tipo uma plaquinha de vídeo aqui Como se fosse Mas não Só pra poder ter entrada Deve ir, ó, velho Essa porra aqui também Deve servir pra alguma coisa, velho Aí, galera Vim trazer as placas aqui pra ele Que ele pega as placas Minha mão, tá ligado? Olha só Uma plaquinha de Wi-Fi E aí, Bira Pediu pra continuar Aqueles processadores todos lá Caramba Controle de videogame, velho Poxa Ah, não Porra Isso aqui é de que videogame mesmo, velho Não, vem aqui, ó, velho Poxa, eu vou levar isso aqui Peraí Vou levar isso aqui, velho Esse controle, velho Eu vou levar assim Pobre você, Antônio Aí pra você, rapaz Esse aqui tá bom? Tá, claro Tá bom o quê, velho? Ah, isso aqui eu quero também Quero Que do cara? Vou pagar você, rapaz Eu pago, eu pago, eu pago Fique tranquilo, eu pago Eu pago, ó Eu pago Pô, será que esse controle original, velho É de PS2, né, velho? De PS2? Não sei, PS1 É de PS1 esse aqui, velho Não, isso aqui é de PS1 Será que esse controle tá bom, velho? Esse aqui eu vou levar Esse Xbox aqui só tem essa entrada aqui Aqui, entrada, encaixa aqui E bota o USB, né? É, ó lá É da entrada daqui, ó Será que funciona no computador, velho? Claro Claro, é assim, hein? E que pôr essas caixas aqui, velho? Guarelés Fone? Guarelés Fone? Como assim? Ah É fone E tá bom? Caramba É receptor, velho Legal, velho Caramba Cadê o... Não, peraí Esse aqui é o módulo Ele manda Mas deve mandar pro... Pô, velho Você leva essas pôas tudo lá pra Feira do Rulo Pra poder vender? Eu tenho um monte de material lá também, velho Se eu soubesse eu trazer pra você vender lá também Ah, por isso que você vai com o vídeo direto, né, velho? E qual foi desses relógios aqui? Peraí, deixa eu ver esses relógios aqui Ó, o bicho cheio de coisa aqui Ó, já virou uma caçada de pé só no vídeo O vídeo seria a parte 2 Mas já virou... Uh, olha só É tipo o smartwatch Qual foi isso aqui? Não liga não Pois é Como é o carregador dele aí de indução, hein? Será que é indução? E será que ele funciona ainda? Duvido Não deve funcionar não, hein? Eu vou levar o controle também Esse aqui, né Esse fone aqui Deixa eu ver o que ele tem mais aqui Ó, tem outro aqui Outro reloginho aqui também, ó Caramba, o vídeo vai ficar mais longo Só por causa disso, velho E ainda tô olhando só pra o cascaxe aqui Ainda tem um monte de coisa aqui, velho Mas eu não vou olhar tudo não, velho Pode ficar tranquilo Um roteador Porra Vários antenas, velho Só porra liga? Nem testou Monitor Olha só o monitor Ué, essas placas aqui são difíceis de tá ruim, velho Elas são de ruim de tá... Não é fácil assim, elas tá ruim assim, não, hein? O que você me falou, velho? Não, essa daqui eu não quero, não Você tem um espelho dessa daqui? Não Tem um espelho dessa, né? Ah, não, não tem nem como Peraí, peraí Ui, ela é desse, tipo Eu acho que ela dá certinho lá na placa que eu tenho lá, velho Não, velho Ah, não, eu não te vendi essa daqui, não Tinha uma dessa lá em casa, velho Não, a que tava lá em casa dessa daqui era antigona, velho Quanto é que você vendeu essa daqui? Quanto é que você vai vender, velho? Fala logo Ó, tem uma TVzinha aqui também, velho Essa TV tá boa? Claro, velho Quanto é essa plaquinha aqui, velho? Bota a plaquinha pra mim no pizzador Não Quanto é? Fala logo, velho Eu mando a segunda-feira sem falta, velho Ah, gente, deixa eu negociar com ele aqui Vou tentar levar essa porra Ele não vai deixar Isso aqui lá em Moisés, ó Tá vendo? O aparelho da escada Tô removendo ele aqui, né? Peguei esse HD também Porque tem dois HD de 1TB aqui, ó Vou retirar e fazer o teste Vamos ver como tá esse negócio aqui Tá brabo a situação, não? Também peguei outras coisinhas aqui Que eu vou mostrar pra vocês logo, logo Beleza? Uma das coisas que eu peguei de Moisés lá, ó Foi esse controle de Xbox Tá bonzinho, velho Tudo funcionou tranquilamente Os periféricos funcionou legal, velho Ainda mais com esse negócio aqui, ó Funcionou beleza Aí eu vou dar ele pro meu primo Porque se ficar aqui eu vou vender E ele tava querendo um controle de Xbox, né? E a original Pra ele vai ser perfeita Galera, vocês não fazem ideia Esse daqui é mais de 24 Essa é 32 Ele pegou uma 32 escurvo Meu Deus, esse saco é muito lindo O PCzinho dele aqui, ó Montou o bagulho Mandou o cunhado dele fazer aqui, ó O suporte, ó o suporte Caramba Aí eu trouxe o controle aqui pra ele, ó Tá vendo? Agora eu vou cancelar aqui o vídeo Antes que dê direito o sol pra lá Porque tem uma música tocando no fundo Fala, galera Vamos lá continuar o bagulho aqui Tudo de novo, né? Galera, de lá de Moisés Que tava no saco ali As coisas Eu peguei tipo o quê? Eu peguei um relógio Peguei aquela placa Essa placa aqui, ó Essa placa aqui Eu tenho um projeto maravilhoso pra ela, né? Tomara que esteja boa mesmo Do jeito que ele falou E peguei esse controle aqui E o outro controle de Xbox O controle de Xbox tá bom Porra Bateu certo, velho Aí eu peguei dele pro meu primo Essa placa aqui Depois eu vou fazer um teste Mas ela tá com uma cara linda E ainda tá com uma memória De 4GB aqui de RAM, né? Pô Tem um projeto pra ela aqui Que vai bater certinho, velho Eu acho Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser É... Depois, galera Entreguei os negócios lá Pá Peguei Montei o PC aqui, ó Já ganhei um dinheirinho Já com esse gabinete O gabinete que eu montei aqui Pra Léo, né? Ópa, aí o gabinete Batendo certinho, ó Lindo demais esse gabinete O gabinete tava... Tá vendo? Tava enferrujado Não tá mais, tá vendo? Eu lixei aqui com a faca mesmo Depois pintei Com a tinta Ópa, aí Batendo certo Aí montei o PC dele aqui Aí... O HD de 1TB Botei aqui no PC dele Um dos HD Que tava do aparelho do Sky Que eu peguei lá de Moisés Eu paguei tudo de Moisés lá Dois HD de 1TB Um tava 99% de saúde E o outro tava 100% 100% eu deixei pra Léo, né? Eu ia fazer a clonagem do PC Mas só que não consegui fazer a clonagem Pelo fato de que O HD de Léo Esse HD dele aí Ele tá só 10%, galera 10% Ou seja Mano Não dá pra poder fazer a clonagem Não dá pra passar os arquivos Tá dando como se fosse Arquivo corrompido Tá ligado? Aí tipo Quando a gente vai fazer a clonagem Tá tudo passando Pensa que não Dá erro Então tipo Eu vou pedir pra ele Como já tá aqui, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Como tá aqui já, ó Cadê? 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 Aqui Ó lá, ó Tá vendo lá? Os HD lá Como já tá ali já pronto Já vou mandar ele passar Todos os arquivos dele O HD dele é cheio, cheio De um tero dele também, né? Vou mandar ele passar Todos os arquivos dele Pra esse HD daqui E depois ele vai trocar Por um SSD Ou botar outro tipo de HD Ou outro HD Com um sistema operacional Mas o PCD já tá de boa já A fonte que tava Que eu peguei também, galera Dessa caçada aí Da parte 2, né? A fonte que é essa Cadê aquela bagacinha? Cadê? Cadê essa porcaria? Cadê essa bicha? Ah, desgrava Agora você sumiu, né? Aqui, tá aqui, tá aqui Essa porcaria aqui Eu até limpei ela aí, ó Tá vendo, galera? Pintei Ficou linda demais Só não pintei desse lado daqui, né? Ela não tá boa Não tá prestando, não Funcionou até pouco tempo Em algumas placas ela funciona Mas não funcionou na de Leo Então eu vou deixar ela aqui Depois eu dou uma olhada nela Com um jeitinho, né? Pra ver se ela vai voltar A funcionar tranquilamente Mas pelo menos Deu pra poder tirar o dinheiro Só nesse serviço aqui Que eu fiz pra Leo Entregando esse gabinete, né? Pra ele Eu cobrei 100 conto pra ele Montei aqui, né? Com a fonte Mas com a fonte Com o HD Daria tudo 200 conto Mas como deu um BO Na fonte, né? Provavelmente vou cobrar Uns 150 Pra poder fazer só esse serviço aí Que já foi O valor de tudo Que eu peguei, né? Então É isso aí, galera Então Teve lucro Teve lucro Nessa caçada As placas Só pelas placas mesmo Já consegui Uns 25 reais Pelas placas, né? As placas Tavam barriadas Aquela outra placa Deu BO Entreguei pra Moisés Mas peguei umas coisinhas Lá nele Já tem até aqui Um controle Pai e tudo mais Então deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Melhor do que nada, né, galera? Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Comenta embaixo o que vocês acharam E é isso, né, galera? Falou Beleza E tchau, tchau Gostou do CPU? Ficou massa, né? Ficou massa, né? Hein? Vou tirar uma foto Acho que vou usar Essa foto aqui de thumb Tchau, tchau